Coisa linda papai, coisa linda, coisa linda, não passa ninguém, olha aí ó Ô rapaz, hoje sim hein, hoje valeu a pena hein, olha aí A galera aqui, resolvendo voltar a pose Aí Hoje a sociedade foi ouvida, e hoje a gente pediu socorro, não em homem de um, de nome de todos, mas em nome de todos Hoje nós nunca vamos rodar só de dentro pra casa, mas nós vêm deixar frito de socorro Precisamos ser ouvido, precisamos da sociedade ao nosso lado Obrigado Cuiabá, vamos rumo Foda cara Vamos descer agora e subir a Getúlio, aí vai f*** Que maria cara, é engraçado mesmo Vai baixar, vai baixar Daqui pra lá vai dar BO também pai, vai dar BO Bora Bora O que é bem primo, qual que é a sua localização, tô aqui em frente, deixou a pantalagem Bora guri E aí cara, agora, rapaz, agora que eu tô aí O louco demais que tá esse trem aqui Os velhos queriam prender nós ali Não, os caras tá respaldados Não, tamo respaldado aí Olha lá na frente que tá os motoqueiros, cola lá Galera, passando em cima do viaduto aqui Viaduto aqui Fazendo contorno Não, não, não